O Criador vai destruir este mundo porque nós o corrompemos. E vai destruir tudo. Apenas para começar de novo. Haverá trajeto. Não podemos deter a tormenta. Nós podemos sobreviver. Faremos uma arca. Você não tem compaixão. Tudo o que resta da criação estará aqui dentro. O fim de tudo. O princípio de tudo. No cinema em casa.